Pânico Heróis Pânico Heróis Uma explosão de sucesso Ei menino, grava aí Que é o volume 7 da Queiroz, hein Diretamente dos DS Music Puxa, meu gordinho Debrusei no balcão Parcialmente autorizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro gaçom completar Me afogando no choro E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar condicionado E direção perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar condicionado E direção perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro gaçom completar Me afogando no choro E a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar condicionado Completão com ar condicionado E direção perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com ar condicionado E direção perdoa esse homem triste Te ama Te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Chega mais sucesso Minha gordinha, meu filho Pra falar de amor, hein E essa vai pra galera Do restaurante Fone Aniqueiróis Aniqueiróis Uma explosão de sucesso Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu forma de pôe Levo carro e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Nossa, meu gordinho, vai! O mar Essa é a hora do meu fã-clube Fã-clube da Aniqueiróis Bora, meus amores! Aniqueiróis Aniqueiróis Uma explosão de sucesso Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desdramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Da parede pra você ser um martelo E pô-pô-pô-pô-pô Sempre batendo e pô-pô-pô-pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Da parede pra você ser um martelo E pô-pô-pô-pô-pô-pô Sempre batendo e pô-pô-pô-pô Assim você acaba me perdendo Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me desdramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Da parede pra você ser um martelo Pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô-pô Quer mais um sucesso, menino? Volume 7 da Queiroz, hein? Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai te voltar Não tá querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro E eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser naval no meu colchão Eita, coração machucado, menino? Alô, galera do bar dos amigos O queridinho do Zona Sul Bora, mãezinha, bora, John John Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser naval no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser naval no meu colchão Ô, escolha é difícil, hein? Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse guarda escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Ô, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Ô, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Ô, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Ô, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu perdoo a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse guarda escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, Rita, eu desculpo tudo Ô, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Ô, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Volta, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Ô, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Volta, Rita! Volta, Rita, que eu perdoo a facada Põe aí Pra você ficar essa hora A sua foto não condiz Com o que se tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê fala de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê fala de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Isso é pra falar de amor, menino É com a gente mesmo, bora Bora, meu gordinho Anny Queiroz Anny Queiroz Anny Queiroz Uma explosão de sucesso Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez Que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê fala de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê fala de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Tess Music Anny Queiroz Anny Queiroz Uma explosão de sucesso Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo Pra voltar Mas ainda tem A solidão Que te lembra Foi muito errada A sua decisão De mudar De mudar O inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história De amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Isso é volume 7 Aniqueiróis Eu gosto é desse jeito Menino Aniqueiróis Aniqueiróis Uma explosão De sucesso A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto você prende Meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta Feito namorado E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado Eu nem confiança Por desapego Bora A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto você prende Meu cabelo Em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta Feito namorado E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois se esvazi Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clou no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Hackearão-me Hackearão-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearão-me Hackearão-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clou no meu chip Hackearão-me E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Hackearão-me 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 Hackearam-me, hackearam-me Pânico Heróis, uma explosão de sucesso Sei que você não ama mais ninguém Não quer amar da ponte do que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, venda mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, venda mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, vai papai Aposta tudo em mim, aposta tudo em mim Todas as fichas Aniquiróis 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 Uma explosão de sucesso Chama na pressão Chama na pressão Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, e admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Meu fã-clube O mais estourado de Manaus Um beijo pra você Meus amores lindos E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego E esse teu namoro E esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Os corações apaixonados, menino Sério que era o volume 7 Sextou papai Nós tamo como? Tess Studio Music Eu passei o Téo Pânico e Heróis Pânico e Heróis Uma explosão de sucesso Olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Ah, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra que mim Eu não quero beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sextou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Arrocha, meu gordinho Você mexe no bolinho nos teclados, hein? Mas você deve ter jogado pra que mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Sextou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Cheio de baladas na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Sextou com S de saudade Eita menino Sextou com S de saudade Sextou com S de saudade Essa música é a seguinte, hein? É uma confissão Mas você que gosta de homem safado Você que gosta de mulher safada Meu filho te prepara Para Aniqueiróis Aniqueiróis Uma explosão de sucesso É a pessoa safada Fala mais ou menos assim pra você, vai Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Agora confessa, vai! Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra A miserável Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim Quem sofre é o coração E perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E vai gostar, menino De uma confissão dessa Marque, tem confiança Marque, tem confiança Vem capaz Coração bandido Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E essa é a sequência especial, hein Pra galera que gosta de tomar Aquela cerveja gelada Vou te dar mil motivos agora, menino Puxa, meu gordinho Aniqueiroz Aniqueiroz Uma explosão de sucesso Equipe das novinhas Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma o pó e bicho muro Quem me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada Perde a hora Sai comigo pra cantar É noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sente saudade de me ver Rõe na prática, besteiras na memória Pensa menos, faz de tudo, manda ver Vem pra dentro Vem pra dentro, tenta ser da mesma história Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar no gasto teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois E você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Faz uma loucura por mim Se tem outro em tua vida Manda embora Eita menino! Sonic Herói Sonic Herói Uma expressão de sucesso Moçada de Itaclatiara e família Barreto De amor eu não morro O que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer Minha felicidade Entreguei minha vida a você Você jogou fora Fez de mim o que quis Me usou E depois vou embora Deixa o tempo passar Você vai perceber Que fazendo o que fez Só jogou pra perder Não vai lembrar dos momentos Que a gente viveu Que ninguém Te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro Mais angelical É o cheiro e a pele É o lado animal Eu te quero além da cama Eu quero Eu te amo de verdade E as loucuras de amor Que a gente já fez Dava tudo de mim Pra fazer outra vez Bora Josi Silva Espaço aí o Josi Te amo nega Anique Heróis Anique Heróis Uma explosão de sucesso Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da sua vida Minha estranha loucura É tentar te esculpar O que não tem desculpa É fazer dos seus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros seus braços Quando acabo a briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpada, bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependente, notar Do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei O preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez Ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar esconder O coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Vai tentar esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar esconder O coração vai doer Vai sentir falta de mim Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto peso, tanto faz Magoando pouco a pouco, me perdendo sem saber E quando eu for embora, o que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim, vai tentar esconder o coração, vai doer Vai tentar esconder o coração, vai doer Sente falta da negona aqui, sente falta de mim Sente falta de mim, vai tentar esconder o coração, vai doer Vai sentir falta de mim Beleza, negros moda, Jéssica Paloma Paniqueiroz Paniqueiroz O peixe do deserto, mas você chegou, o mês colou, a noite passou e a gente acordou olhando pro teto Pro nosso reflexo Sem roupa, sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flu que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério, o que era pra ser brincadeira Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flu que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério, o que era pra ser brincadeira O que era torto, o quebrou e direita Alô galera da PGM, Prefeitura Municipal de Managem Para André Luiz e Comitiva Mas você chegou, o peixe rolou, a noite passou e a gente acordou olhando pro teto Pro nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flu que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério, o que era pra ser brincadeira Como é que faz? Quando nenhum dos dois é flu que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério, o que era pra ser brincadeira O que era tu, o quebrou em direita Bora, Leirinha Fernandes, o bolerão da Leirinha O mais gostoso da Vila da Prata, hein? Essa sequência vai especialmente pra galera lá do bolerão da Leirinha Fernandes O mais gostoso da Vila da Prata Bora, Leirinha, Lourinho, meu filho Essa é pra vocês Solta, meu gordinho A exaltar do bolerão, menino Tânico Heróis, Tânico Heróis Uma explosão de sucesso Alô, minha amiga Elânia Fernandes O Ticiname de Amor É confiança, vai Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Vem me dar um beijo Me faz flutuar Ai, 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 amor Você lamendo meu pescoço Sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me lamendo todinha Fico molhadinha Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto merda Tua boca Meu amor Me deixa louca Me faz flutuar Vai me amar todinha Hoje sou tua laranja Sinto o gosto da maçã Tô de fazer humilde Sei que vou chupar Tão no dia Eu sinto da manhã Só pra frescar, vai! Pânica e heróis Pânica e heróis Uma explosão de sucesso Alguma coisa dentro de mim Quer se libertar Mas Paulinha, não sei o que Ha, ha! Meu olho é negro Quer me penetrar Uma boca quente Querendo beijar O que vai ser de mim Se eu me entregar Teu corpo quente Reima feito só Já te imagino Embaixo do lençol Não vou resistir Vou me entregar Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não me olhe assim Hoje morro o perigo De me apaixonar Ai, 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 amor Ai, 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 amor Eu ando tão carente Tinha um corpo quente Pra me esquentar Rasga minha roupa Rasga minha roupa Me deixa louca Me deixa louca Já não me importo Só quero me entregar Lobo suado Lobo suado Beijo molhado Faz mais um pouco Quero me apaixonar Sucesso, pai Para meu tigrão Ia da Barros Pânico e heróis Pânico e heróis Uma explosão de sucesso Bora Zé Pedro Dora Alissa Galera do Carreiro Castanho Aí, olha Disse adeus Nem me deu um tempo Para explicar Não pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Dretando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe Assim Não me deixe assim Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Não pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Dretando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe Assim Não me deixe assim Para Dada Mary Jamais um outro homem Sucesso Sucesso Essa aqui é pra você Que ligou no meio da noite Amusada por cabra Chamou a mulher dele De tudo quanto foi nome E aí ela mais revoltada Ainda pegou O telefone E falou mais ou menos Assim pra você Rapariga é você Mal amada Não sejas boba Ele engana você Rapariga é você Mal amada Não sejas boba Não sejas boba Ele não quer você Com muito carinho Conquistei seu amor Na minha cama Ele geme sem sentido Ele me traz presentes Ele me traz flores Não lembra de você Nem de outros amores Rapariga é você Mal amada Não, não sejas boba Ele não quer você Rapariga é você Mal amada Não, não sejas boba Ele engana você Rapariga vai Pra galera do interior Essa daqui é a pedidos, hein? Vamos dançar um pouquinho Vem! Zé Niqueiroz, volume 7 Anne Queiroz Anne Queiroz Uma explosão de sucesso Agora eu vou até dançar Sai da frente, sai da frente Uh, uh A rocha, mamãe Este canto é satanada Faz do povo e vem Vem em cima, vai Sentando, vai, vai Sentando e vem Rebalando, vai, vai Esse canto é satanada Faz o movimento em cima, vai Sentando, vai, vai Sentando e vem Rebalando, vai, vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse mundão Sentadão, sentadão Olha o movimento, ela faz jogando esse mundão No chão, no chão, no chão, no chão Jogando esse mundão No chão, no chão, no chão, no chão Jogando esse mundão No chão, no chão, no chão, no chão Jogando Vai, chuparinha, puxa o sorrinho Safado, meu filho, vai! Eita, Rosa Lopes Já tô te vendo, não só nessa canção, hein Até o chão, minha filha, vai Esse canto é satanada Faz o movimento em cima, vai Sentando, vai, vai Sentando e vem Rebalando, vai, vai Esse canto é satanada Faz o movimento em cima, vai Sentando, vai, vai Sentando e vem Rebalando, vai, vai Sentadão, sentadão Olha o movimento, ela faz jogando esse mundão Sentadão, sentadão Olha o movimento, ela faz jogando esse mundão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Jogando esse mundão no chão, no chão, no chão Jogando esse... O meu da Tereza Cristina Jogando esse mundão no chão, no chão, no chão, no chão Puxa o sorrinho, meu gordinho, vai, vai! Bora, Rebeca Ravena! Beijo meu amor, é nóis hein Sucesso vai, na pisadinha da Queiroz Pisadinha, vem Prepara o olho que lá vem eu choro Prepara o posto que lá vem bebida No travesseiro que lá vem eu sonho Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar Vai ser você e seu coração E dessa vez mandei te avisar E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Qual a barbeira e a da xirra em Alvorada Esses meus amores Aniquiróis Aniquiróis Uma explosão de sucesso Prepara o olho que lá vem eu choro Prepara o posto que lá vem bebida No travesseiro que lá vem eu sonho Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar Não vai ter copo pra te consolar Vai ser você e seu coração Que dessa vez você e seu coração Que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Obrigado meu parceiro Obrigado galera Na pisadinha da Queiroz Aniquiróis Aniquiróis Uma explosão de sucesso Umadings Uma explosão de su disposição Uma explosão de sucesso Uma explosão de sucesso Uma explosão de sucesso Obrigado.